Olá, nação corintiana! É com imensa alegria que damos as boas-vindas a todos vocês de volta ao nosso canal de notícias do Corinthians, o lugar onde a fiel se mantém sempre atualizada sobre tudo que envolve o nosso amado Timão. Se você ainda não se inscreveu, não perca tempo e faça parte dessa comunidade alvinegra, além de ativar o sininho para receber todas as notificações em primeira mão. E agora, preparem-se, porque temos uma notícia bombástica para compartilhar. O Corinthians acaba de oficializar a contratação do talentoso zagueiro equatoriano Félix Torres para a temporada de 2024. Esse craque já vinha se destacando nos treinos com o Timão e agora é parte integrante da nossa equipe, prontinho para brilhar nos gramados. Félix Torres, que anteriormente defendia as cores do Santos Laguna MX, assinou um contrato sólido com o Corinthians, estendendo-se até o final de 2027. A chegada dele fortalece ainda mais nossa linha defensiva e promete acirrar a disputa por posição, enfrentando nomes de peso como Lucas Veríssimo, Caetano e, aguardem, o ainda não oficializado Gustavo Henrique. Vamos aos detalhes da transação. O Corinthians adquiriu 80% dos direitos econômicos de Félix Torres, desembolsando 6,5 milhões de dólares, montante pago ao Santos Laguna, que manteve os 20% restantes. O pagamento será feito em seis parcelas, com a primeira já quitada, duas previstas para 2024, duas para 2025 e a última para 2026. A multa recisória do jogador foi fixada em expressivos 300 milhões de reais para o mercado nacional e 100 milhões de euros para o internacional. Fiel, essa é uma daquelas contratações que enchem o coração de esperança e entusiasmo. Continue acompanhando nosso canal para ficar por dentro de todas as novidades e informações sobre o Corinthians. Se ainda não fez, inscreva-se agora e ative o sininho para não perder nenhum lance dessa trajetória gloriosa do Timão. Vai, Corinthians!